E aí gente, hoje eu vou mostrar um vídeo de decoração estilo Tumblr Já que eu estou renovando os meus cenários, eu aproveitei e peguei várias inspirações E criei três tipos de decoração de parede diferentes Que você pode fazer na sua casa e vai ficar super estiloso e ainda é super barato Duvida? Então assiste esse vídeo aí Se você ainda não deu joinha, dá o joinha embaixo desse vídeo aí que eu estou esperando Deu joinha? Então vamos nessa Já vou começar com a decoração que eu mais gostei de todas, que é os quadros brancos vazados O item mais barato que eu comprei eu paguei R$1 e o mais caro foi R$14 Então foi tudo baratinho, eu comprei quatro porta-retratos Já que não tinha molduras prontas Mas não tem problema, porque as partes de trás, essa que eu acabei de tirar Eu vou usar também, menos o vidro Eu estou usando tinta para PVA branca Mas é porque eu nem sabia o que era PVA na loja e era o pote maior de tinta branca que eu tinha encontrado Então você sabe que pode ser tinta acrílica, pode ser tinta pamadeira Pode ser tinta guache, não, não sei Tinta guache? Não sei E você vai pintar todos eles de branco E nessas partes de trás do porta-retrato que eu falei que a gente ia usar Eu vou fazer desenhos geométricos coloridos Para não ficar só aquela coisa de quadros brancos, de coisinhas sem graça Então eu fiz zigzags com durex Eu fiz vários desenhos, eu escolhi a cor amarela e azul Porque são cores que eu gosto, eu acho que combinam muito Mas é claro que você pode escolher a cor que você quiser E a forma que você quiser também Aí os quadros eu preguei com prego na parede Peço ajuda da mamãe e do papai se você for kids Porque eles são mais pesadões E aquelas partes de trás eu colei com essa fita aí, ó Fita fixa forte Porque elas são mais leves, eu tenho certeza que não vai cair Olha só que bonitinho Bonitinho, tá pronto Eu amei e eu acho que esse é o cenário que vocês vão mais ver no canal a partir de hoje Fica super clean Essa próxima dica é bem baratinha também Eu vou usar isopor que você compra em casa de embalagem E é bem em conta E o molde, eu usei o molde de coração Mas pode ser o molde de estrela, o molde de unicórnio, o molde de flora O molde do que você quiser E eu vou cortar com estilete Pra você cortar o isopor você tem que fazer esse zigue-zague aí, ó Pra você cortar ele mesmo Porque se você só raspar de lado pro outro ele vai acabar arrancando a bolinha e não vai ficar certinho Nessa parte você pode usar jornal Mas como eu não leio jornal eu só leio revista Eu usei revistas mesmo Você separa uma página que você quer usar no desenho Eu gosto mais quando tem letras Mas se você quiser fazer as partes das figuras eu acho que fica bem legal também Eu passo cola branca na parte de cima E encaixo certinho na parte que eu quero que apareça Tiro o excesso da página em volta do coração Deixando uma borda Não precisa ser nada certinho não Só tiro um excesso que seja mais ou menos a grossura do isopor que você tá usando Aí eu faço um risquinho naquela parte da bundinha do isopor Do coração E vou dobrando, fazendo uma dobradurinha pra ele ficar certinho no formato de um coração já Porque na próxima etapa quando eu for passar a fita Ele já vai tá certinho Então você vai apertando e vai vendo se sai uma barriguinha pra fora Essa barriguinha você dobra Se você quiser você pode cortar também, não tem problema Agora eu vou contornar todo o meu coração com fita crepe Tem que ser fita crepe dessas assim porque eu vou pintar depois Se for uma fita tipo durex por exemplo Não vai grudar Depois que eu fiz tudinho Você vai pintar com tinta acrílica Eu tô usando tinta acrílica pra tecido Eu escolhi a cor vermelha que eu achei que ficava muito fofo Mas você pode escolher a cor que você quiser também, não tem problema nenhum Solte a sua criatividade, solte a franga que há em você Você pode fazer quantos você quiser Eu fiz oito E um deles eu vou pintar inteirinho de vermelho até a parte de cima Porque vai dar um destaque, vai dar um quê a mais Não vai ficar aquela coisa só... só preto e branco E aí é só você colar com a fitinha e grudar na parede Eu deixei ele bem retinho assim Eu tentei pelo menos né Mas você pode colocar espalhado Pode colocar da forma que você preferir Viu? Simples, barato e rápido Amei Amei, 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 amei Essa próxima dica não é nem um DIY É uma dica mesmo Que tá bem alta e eu acho que, nossa, muda a vida É muito estressante Eu comprei tinta pra quadro negro Esse que a gente tem na escola Só que atenção que pra preparar essa tinta Você vai usar o thinner Então é importante que seja feito por um adulto E é importante também que você use luvas Porque senão vai te dar piriria Eu não usei luva e fiquei uma semana inteira tendo dor de barriga Fica a dica Então depois que você fez a diluição da tinta no thinner Você tem que preparar o terreno Então passe fita em toda a parte que você não quer que seja pintada Desde a parede ou a da pé Uma divisão Passe durex em tudo Eu costumo dizer que essa fita É a diferença entre uma boa pintura e uma má pintura Eu gosto de deixar uma camada bem grossa Pra garantir que não vai pintar onde eu não quero E assim eu consigo fazer todo o acabamento nos cantos Com o rolo mesmo Então fica bem perfeitinho Não preciso ficar usando o pincel Depois que terminar Depois que secar Você vai ver se não precisa passar uma segunda de mão Vai tirar o durex E tcharam Vai estar retinho Aí é só você desenhar Você soltar a sua criatividade E eu só posso dizer que eu fiquei muito feliz Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi ter um quadro negro pra eu desenhar Tô estressada? Vou desenhar Tô cansada? Vou desenhar Pensei em alguma coisa? Vou desenhar lá Tô amando Vocês tem que ter Em cozinha também é bem legal vocês terem Porque vocês conseguem deixar recadinho Pro resto da família Anotar a lista de compras E tudo mais Então é um ótimo porta-recados É isso aí Tchau!